Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E a pandemia do coronavírus ainda não acabou, mas a rotina começa a voltar ao normal. E quando explodiu a necessidade do isolamento, muitos contratos de consumidores com academia, escolas, cursos livres, eventos, formaturas, viagem e até trocas de produtos foram cancelados ou adiados. Até porque muitas empresas passaram a operar de forma reduzida ou fecharam as suas portas. E o que fazer agora com esses contratos? Quem vai nos explicar é o advogado Emmanuel Pessoa, especialista em política econômica internacional e negociação de contratos, inovação e internacionalização de empresas. Olá, Emmanuel. Falei pouquinha coisa do teu bio, mas eu sei que você tem uma longa experiência em vários assuntos com relação a direito. É isso, né? É isso. Tudo bom? Prazer estar contigo. Prazer estar informando aqui o pessoal. Hoje em dia, né? Com tantos veículos de informação, é bom a gente poder trazer aqueles com credibilidade para as pessoas as informações que elas precisam. Então, obrigado pelo convite. Com a pandemia, muitos contratos foram rompidos, foram parados, rompidos, paralisados, adiados. Agora, nesse momento que a gente retorna às atividades, que a rotina volta ao normal, o que esse consumidor deve fazer que teve seu contrato adiado, paralisado ou cancelado? Cada caso é um caso. Então, cada caso precisa ser analisado separadamente. Algumas situações que os contratos foram suspensos, interrompidos, normalmente eles vão voltar como estavam. A ideia é que volte de onde estava, dentro da medida do possível. Claro, as situações de fato, elas se modificam. Em outras situações, é muito provável que você tenha, durante o curso da pandemia, renegociado o cumprimento dos contratos. Em outras situações, você pode estar se vendo aí, sob a necessidade, inclusive, de estar tentando pleitear dinheiro de volta. Então, existe aí o caso de várias pessoas que tentaram cancelar algumas academias, por exemplo, durante o período que elas estavam proibidas de funcionar, e as academias não estavam facilitando o cancelamento. E aí, essas pessoas têm conseguido vitórias no Juizado Especial e no Procon. Então, não existe uma fórmula que resolve todos os problemas. Mas, para cada tipo de contrato e cada situação, há uma solução específica. Então, vamos falar em cada tipo de contrato? Por exemplo, academias. Se eu não fiz nada, simplesmente deixei de frequentar, mas também não paguei. O que pode acontecer agora? Bom, a gente precisa pensar o seguinte. Primeiro, se você tem um plano que é fixo e contínuo, e a academia não ofereceu nenhum serviço virtual para você, ela não estava oferecendo o serviço. Então, o pagamento não era devido. Se você tem um plano anual, não pagou durante esse período, mas a academia estava oferecendo o serviço, foi uma opção sua não usar os serviços. Mas, se você não queria usar o serviço, tentou cancelar e a academia dificultou o cancelamento, aí a falha é da academia. Então, isso vai depender também da situação, de fato. Mas, a regra é, se existiu um serviço prestado e você aceitou o serviço prestado, o pagamento é devido. Se não havia serviço prestado, ou se você tentou cancelar e não conseguiu, o pagamento não é devido. Agora, se ela não ofereceu, eu continuei a pagar e agora eu estou retomando, como fica isso que eu já paguei e eu tenho que parar de pagar agora, ou são também questões de negociação entre as partes? O melhor é que sejam questões de negociação, porque o valor é pequeno para você e para a justiça, muitas vezes não compensa. Mas, a regra é que, se ela não tiver oferecido nenhum serviço virtual durante esse período, ou que você tentou cancelar e ela não permitiu, a regra é que esse período que você pagou, você pagou em excesso. E aí, não é que você vai compensar agora, porque existem complicações no direito de você compensar por você mesmo, porque isso precisa ser reconhecido judicialmente, etc, etc, etc. Então, em vez de ser para o juizado, em vez de ser para o procom, é mais rápido você tentar negociar com a academia. Agora, se ela não aceita, aí você vai para o procom, você vai para o juizado especial fazer valer os seus direitos. Então, eu posso pleitear devolução, reembolso desses valores que eu paguei, se eu não frequentei e se ela não me ofereceu nenhuma opção para esse período. Isso, aí sim, porque você não pode estar pagando por um serviço que não é oferecido. Se você não usa o serviço, é uma opção sua, mas ele tem que ter, no mínimo, sido oferecido. Tá, e se eu quiser continuar com a academia, eu posso fazer também um acordo com ela de não pagar agora e usar aqueles valores que eu já paguei anteriormente. Porque, em tese, se você pagou a mais, em tese, você é credor da academia. Então, você deveria conseguir compensar isso, tá? Teóricamente, sim. Mas, é claro, para você fazer isso, muitas vezes, é complicado, porque você precisaria pedir uma decisão judicial. Então, é muito melhor você negociar com a academia do que você precisar com o juizado especial, por um valor de R$200, R$400, R$400, que não compensa o que você vai gastar, muitas vezes, com o advogado. Claro, juizado, você não precisa de advogado, mas, muitas vezes, a pessoa é leiga de direito ou ela se sente mais confortável com o advogado junto dela. Esse princípio valeria, então, também para escolas de cursos livres, tipo inglês ou qualquer outro curso. Seria o mesmo princípio? Se não tivesse sido oferecido, sim. Mas, é por isso que essas escolas todas correram para oferecer o EAD. Primeiro, para as crianças não terem prejuízo. E, segundo, porque assim elas estariam fazendo prestação de serviço e poderiam continuar fazendo a cobrança. Tá. Se ninguém fez nada lá no período, e na época, eu me lembro que quando começou a pandemia, os órgãos de defesa do consumidor, como a Senacom, como o Procon, eles orientaram que o consumidor ou que as partes entrassem num acordo já naquele momento e definisse o que fosse feito pós, o que poderia ser feito depois. É que muitas vezes as pessoas não percebem que o custo da disputa muitas vezes supera o que você vai ganhar quando o que você está disputando é pouco. Então, em função disso, é muito melhor fazer o acordo. Aí você imagina se nós tivéssemos aí quatro, cinco, seis milhões de pais de alunos entrando na justiça ao mesmo tempo para processar as escolas do Brasil. As escolas todas quebravam pagando advogado, não, por outro motivo. Porque dois, três, quatro, seis milhões de processos de uma vez custa dinheiro, as escolas estariam sem receita, as crianças estariam sem ensino que seja EAD e estaria todo mundo insatisfeito. Então, a negociação, ela reduz esses problemas e nós temos esses custos que vêm de litigar. Porque as pessoas pensam que litigar sempre é bom, uma maravilha e tudo mais. Elas, às vezes, não percebem. Eles têm custos que não são só o pagamento das custas da justiça e o pagamento do advogado. Tem custo de tempo, tem custo de oportunidade, tem todo tipo de custo associado. Aliás, só para... Eu tenho uma informação de que uma aproximação na justiça, ela custa mais ou menos R$ 1.800 a R$ 2.200 por ano, não importando o valor dela. Quer dizer, é um custo muito alto para o judiciário e acaba sendo um custo muito alto para a gente também que é pago esses custos em cima dos nossos impostos, né? Não, vamos lá. Aí é uma coisa que precisa ser um pouco equacionada. Eu não consigo te dizer o valor exato que custa cada processo na justiça brasileira, até porque vai variar se é a justiça do trabalho, se é a justiça federal, se é a justiça estadual, se é no Acre, se é São Paulo, se é Rio Verde do Sul, se é o Ceará. Tudo isso tem custos diferentes, tá? Tem um custo mais ou menos parecido que o salário, quando é federal, os salários são os mesmos no país todo. Mas existe custo de infraestrutura que a gente sabe que varia de um lugar para o outro. Um prédio em São Paulo, ele tem um preço infinitamente maior do que um prédio, vamos dizer, na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Sem desmerecer, mas São Paulo é mais caro, é óbvio. Mas o que eu quero dizer com isso, só para desmistificar, que os nossos impostos pagam os salários dos servidores, custos fixos, essas coisas. Mas o que paga os custos do processo são as taxas judiciárias. Quando você entra com o processo, você paga taxas judiciárias, a não ser que você tenha a justiça gratuita. Aí, nesse caso, o Tribunal de Justiça, ou a Justiça Federal, ou a Justiça do Trabalho, tem que usar do orçamento dela para poder bancar o custo do processo. Mas, em regra, o processo tem que ser bancado com as custas judiciais. Tá, eu estou falando de toda essa infra que é necessário para ter esse serviço. e isso é uma média de valor e é uma média de valor relacionada a reclamações de consumo só. Não estou falando do geral. Estou falando de consumo. O Brasil é um país. O Brasil é das maiores economias do mundo que mais gasta com o judiciário em relação ao PIB. Gasta cinco, três vezes mais do que os outros. Então, se o Brasil é caro, o que disseram brasileiro é caro, porque tem processo demais. Então, só a cidade de São Paulo deve ter mais processo que os Estados Unidos inteiros. Ou seja, temos que pensar, conversar, dialogar e as empresas têm que ser transparentes para que a gente não precise buscar essa forma de resolver essas questões. Precisamos buscar o judiciário. Isso é uma bola de neve quando as pessoas não negociam. Olha como funciona a bola de neve. Todo mundo pensa, eu não vou negociar porque eu tenho a justiça, a justiça vai me dar o que eu tenho direito. Aí todo mundo entra. Só que é humanamente impossível a justiça resolver 70 milhões de processos judiciais em um ano, dois anos, que é o estoque acumulado que tem no Brasil. Então, como não resolve, tem quase 60 milhões, na verdade. Como não resolve, as pessoas têm a ilusão de que entrar na justiça resolve, elas contribuem para o problema. Porque elas estão atrás do direito dela e aí a coisa vai para frente. Aí, quem quer descumprir, quem não quer fazer a coisa certa, pensa, eu prefiro fazer a coisa errada, porque se eu for processado vai levar 10, 15, 20, 30 anos para acabar isso. Então, no final, o outro lado vai desistir, eu não pago nada. Então, o fato de as pessoas entrarem toda hora com a justiça, porque elas confiam que vão ter uma adesão da justiça, acaba fazendo o que para a maioria delas não tem a decisão judicial. Então, o que é mais importante é que as pessoas comecem a resolver com formas não litigiosas as suas questões, porque aí, quando se entrar na justiça, se tem certeza que é rápido e eficiente e todo mundo vai ter medo de ser processado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que eu morei lá, as pessoas têm medo de ser processadas, porque tão poucas são efetivamente processadas que é uma coisa que realmente é temerosa. Mas, no Brasil, as empresas não se importam de tomar um processo trabalhista, não se importam de tomar um juizado especial. Só se ela for muito pequenininha, porque ela pode quebrar, mas empresa média para cima, ela não está nem aí, porque ela sabe que aquele custo é marginal para ela. Entendi. Bem interessante as tuas colocações e eu quero retornar, então, o que o consumidor deve fazer em cada situação, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, tá bom? A gente vai dar uma paradinha e voltamos já já, ok? Eu já usei drogas. Comecei com um bequezinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa, só que depois da maconha eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína, sim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só pioram. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar para os nossos pais que a gente está usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram e foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema, eu descobri que eu não estava sozinho e foi como passar de fase. Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com o advogado Emanuel Pessoa, que ele é especialista, entre outras, em negociação de contratos. E o nosso bate-papo com ele hoje é justamente sobre isso, sobre aqueles contratos que os consumidores pararam, cancelaram, adiaram, paralisaram durante esse período de pandemia. E ele já falou no bloco passado a respeito de contratos com escolas, de contratos com academia. Agora, doutor, o senhor falou de escolas, mas das escolas regulares. Eu queria saber daquelas escolas que não são regulares, quer dizer, os chamados cursos livres, que é um curso técnico, é um curso de inglês. A regra é igual a um de academia ou de uma escola regular? As pessoas, elas, engraçado que você falou, se gerou muito uma curiosidade com os cursos livres por um motivo muito simples. Particularmente em vários lugares, e vou dar o exemplo aqui da cidade de São Paulo, enquanto os encontros presenciais de escolas seguem proibidos em boas partes dessas cidades, os cursos livres foram liberados. Então, muitas vezes as pessoas nem pensavam na diferença do curso livre como pensam hoje. A diferença é uma só e normalmente ela é uma diferença favorável ao consumidor. Depois que uma criança está matriculada na escola, mesmo que o pai fique inadimplente, a escola não pode cortar a criança até a conclusão daquele ciclo letivo. Porque, do contrário, a criança sofre um prejuízo da educação. Mas os cursos livres, eles não são cursos que se referem à educação fundamental, básica e média. Então, em função disso, não pagou o curso livre, eles podem te cortar. Mas fora isso, tanto o curso livre quanto a academia quanto a escola são efetivamente prestadores de serviços que se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, a regra fica mais ou menos a mesma com essas exceções de garantir a educação das crianças, porque aí é um interesse público de garantir que a criança não seja prejudicada no ensino por falta de condições. Ou seja, na hipótese, ainda falando de um curso livre, de cursos livres, na hipótese de ele não ter me oferecido aulas virtuais, de ele ter fechado o estabelecimento, eu não ter feito nada durante esse período, mas continuei pagando, eu tenho direito a reembolso ou a reposição dessas aulas. É isso. É isso. Não tem outra regra. É essa. É essa. E se eu quiser desistir agora e querer o reembolso desses valores que eu paguei nesse período, eu tenho esse direito? Mas você vai desistir em que circunstância? Você pagou sem frequentar? Você pagou sem ter sido nada ofertado? Ou você simplesmente pagou e não quis ir? Por exemplo, eu pago uma associação de empresários aqui em São Paulo, acho que o meu período de pagamento é em abril. e durante a pandemia eles tiveram dezenas de encontros virtuais. Eu que não fui para nenhum. Aliás, fui para poucos. Eu falo nenhum porque eu frequentava muitos físicos. Isso não me dá direito a pedir o dinheiro de volta porque eles ofereceram. Eu que não quis frequentar. Então, se o teu curso livre, por exemplo, você faz um curso livre de violão, aprender a tocar violão, você vai lá tocar o violão. E aí o curso livre de violão te oferece aula online. Se você não quer, você tem que rescindir o curso da maneira normal que você rescindiria qualquer contrato. Se você não quer, mas não manifesta que não quer, é problema seu. Você deveria ter manifestado. Se eles não te oferecem, aí é problema 100% deles, porque eles deveriam ter oferecido alguma coisa em função da pandemia. Então, depende muito da situação de fato. Então, vamos melhorar essa pergunta. A escola não ofereceu durante esse período nada. eu continuei pagando. Agora, ela retornou às aulas presenciais, mas eu não quero ir para essas aulas presenciais, porque eu ainda não tenho uma vacina, eu ainda não me sinto tranquila, eu não me sinto seguro de estar em grupo e não confio nas normas, nas regras de segurança ou de higiene que ela vem fazendo. Vamos separar dois momentos. É. Primeiro momento, no período que ela não ofereceu nada, nem virtual, nem presencial, nada, e você continuou pagando, você não era obrigado a estar pagando aquilo porque não tinha serviço prestado. Então, essa parte você tem que receber de volta. Segundo momento é, voltou a oferecer presencial, você não quis ir, aí é uma opção sua não ir. Tá. Então, nesse caso, o pagamento é devido. Se você não quer ir, você tem que ir lá e rescindir o contrato. E o WhatsApp, o que for, você tem que receber. Eu vou rescindir daqui pra frente, mas o que eu paguei pra trás, eu simplesmente não vou ter direito a reembolso. É isso. Só do período que nada foi oferecido, porque não tem contraprestação. Entendi. No período que não teve contraprestação, você tem direito a receber. Agora, falando em eventos, eventos é algo bem mais complicados, né? Por exemplo, uma formatura, uma festa que eu contratei pra fazer de aniversário do meu filho ou do meu aniversário ou qualquer outro evento, me parece que houve uma norma do governo federal com relação a isso que poderia ser refeito ou devolvido o dinheiro depois do fim, da decretação do fim da quarentena. É isso mesmo? É, a norma seria essa, do evento ocorrer depois do fim da quarentena ou a devolução do dinheiro. Ocorre que isso gera uma série de problemas. Imagine a seguinte circunstância. eu tive um amigo, pessoa muito querida, uma pessoa bem bacana, talvez até um dia seja uma boa pessoa pra ser entrevistado aqui também, tem muita coisa a agregar. Ele tinha um evento pra receber uma premiação na Europa. E aí, como parte do evento, ele podia comprar a mesa pra levar a família dele. Que, obviamente, por ser um prêmio bacana em Lisboa, ele tinha todo o interesse em levar esposa, parentes e tudo. Muito prestigioso, né? Afinal de contas, é um prêmio internacional. Quem que não fica feliz e pudendo, não faria. E aí, obviamente, o evento teve que ser cancelado pela pandemia. E aí, ofereceram pra ele o remanejamento. Ele não quis remanejar. Porque na data que viria a remanejar, ele tinha um compromisso em outro lugar profissional da empresa já agendada e jamais poderia estar em Lisboa naquele momento. Eles devolveram o dinheiro dele. Só que, da maneira que a coisa está colocada, as pessoas ficam com a confusão se elas podem ou não podem fazer o cancelamento se mudar a data. Sim. Afinal de contas, eu não sou obrigado a fazer uma data que eu não quero. Ok, entendi. Você está falando ainda da viagem, mas eu estou falando do evento. do evento. Do evento. Tá bom, entendi. Foi só que o evento foi em outro lugar. e ele não poderia estar lá porque tinha uma viagem em outro canto. Mas é evento. A regra é essa. Ok. Você sabe que eu recebi algumas questões aqui no meu site de gente que comprava ingressos antecipados em lotes de futebol, que é um evento. Claro. e alguns me relataram que eles não conseguiram reaver, não conseguiram fazer cancelamento, reaver em valor e esses clubes também não deram nenhuma opção para eles o que fazer nesse sentido. Eles não sabem se eles vão poder usar depois, depois eles vão poder pegar o dinheiro de volta, como que isso vai funcionar. A gente sabe que clube de futebol não é uma coisa tão, tão, uma gestão tão boa. O que ele pode fazer nessa situação? Rigorosamente, o que acontece é o seguinte. Se a gente tivesse uma relação que não é de direito do consumidor, teria um complicador a mais. Porque o impedimento de cumprimento da obrigação não teria decorrido de culpa da parte que não cumpriu, decorreu de um fato externo. Certo. O que, teoricamente, no direito, elimina a responsabilidade civil. Mas no Código de Defesa do Consumidor, a regra é que o consumidor só deve pagar pelo serviço que ele tem ou que ele tem à disposição. Então, como ele não tem esse serviço e não tem à disposição, pelo Código de Defesa do Consumidor, a regra é que ele deveria conseguir o dinheiro de volta. Então, se o clube não está pagando, se o organizador não está pagando, infelizmente, vai sobrar para você procurar aí a justiça. Normalmente, como o valor é baixo, o juizado especial. Entendi. Ótimo. Então, muito boas as suas colocações, as suas explicações e essas orientações do que o consumidor deve fazer em cada uma dessas situações. Porque são situações diferentes, quer dizer, mas que acabam indo numa mesma direção, né? O que a gente está percebendo é isso na tua fala. As soluções são as mesmas para todas essas situações. Parecidas. Parecidas. das situações de fato e se é relação de consumo ou não. Tá bom. Então, daí a gente vai... Não confundir o feijão branco com o feijão carioquinha. Ok. Então, tá. Então, vamos dar mais uma paradinha agora e a gente continua falando no próximo bloco sobre esse assunto. Tá bom, doutor? Voltamos já já com o programa Consumo em Pauta. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias do Canadá, Maria Luísa Abbott do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade de Portugal e Santiago Farrell da Argentina formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras às 15 horas aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Olá, estamos de volta com o programa Consumo em Pauta e conversando com o doutor Emanuel Pessoa. Ele é advogado, ele fala sobre uma das especialidades dele é a negociação de contrato, algo que hoje muitos consumidores estão tendo um monte de interrogações em razão da quarentena de contratos que foram suspensos e paralisados. Ele já falou nos dois blocos anteriores, falamos sobre algumas situações e ele deu algumas explicações. Doutor, eu queria falar agora com você especificamente sobre viagem. Viagem também saiu uma norma da Senacom falando também que poderiam ser negociados após o fim da decretação no período de pandemia que está marcado dia 31 de dezembro mas a gente não sabe se realmente isso vai acontecer e isso poderia ser renegociado e se o consumidor quisesse o cancelamento ele teria direito a pedir a empresa teria o direito de devolver o dinheiro em até 12 parcelas é tudo isso mesmo agora se ele não quiser pedir esse cancelamento quais são as outras alternativas que ele tem? O que aconteceu nessa situação da pandemia foi o seguinte em primeiro lugar praticamente todas as companhias aéreas do mundo estavam admitindo o remanejamento das passagens acho que para 12 meses para frente sem cobrar sem fazer a cobrança normalmente faria razão muito simples se elas tivessem que devolver o dinheiro elas já estavam numa crise com queda de faturamento se tivessem que devolver o dinheiro aí que elas teriam quebrado mais do que já quebraram esse é o primeiro ponto segundo ponto elas tinham todo o interesse que as pessoas comprassem passagens compram agora mesmo agora sim no auge da crise que estava barata mesmo remanejando porque para elas é caixa fluxo de caixa já que elas tinham que manter vários voos lógico alguns foram suspensos mas tinham que manter vários voos funcionando para conservar a malha aérea e o terceiro ponto aí é que elas já queriam evitar o processo judicial que é custoso porque processo para a companhia aérea todas vão envolver o advogado normalmente ela é condenada aí tem que devolver o dinheiro o juiz faz bloqueio judicial então pela situação horrível então para as companhias aéreas essa regra não é uma regra ruim também não é é ideal para o consumidor receber em 12 vezes mas também não dá para você fazer as companhias aéreas que estão completamente sem caixa imaginar que se você obrigasse elas a devolverem imediatamente elas não quebrariam e se elas quebram ninguém recebe então essa regra por mais que o consumidor prejudicado recebem 12 vezes é injusto é isso para garantir que todos recebam tá e a gente está falando de avião mas quando a gente fala em viagens a gente fala também de hotel a gente fala também de agência de viagens e essa regra vale para todos é isso é essa regra é para o que envolve viagem tudo o que envolve viagem agora se o consumidor não aceitar receber em 12 vezes ele não tem outra alternativa né já está a regra da renegociação é para tudo o que envolve viagem as passagens é que estão com as 12 vezes tá não receber 12 vezes o consumidor pode reclamar para entrar na justiça o que for mas é muito difícil que nessa situação ele consiga porque é preciso aí ter também um entendimento de que não dá para receber de uma vez da companhia aérea lógico vai ter muita gente ganhando a justiça mas vai ter muita decisão judicial também aplicando a regra da Senacom porque do contrário o que a gente vai ter é quebradeira geral do setor aéreo e aí se por exemplo se eu tiver que receber 10 mil reais da TAM e a TAM quebra eu não recebo nada tá claro não eu concordo com você eu só estou querendo entender para que a gente possa passar essa informação para o cidadão do que ele pode fazer né quanto aos pacotes de viagem vai ser a renegociação de prestação de serviço em geral a passagem que tem essa regra com a companhia aérea mas quando você compra um pacote aí com uma empresa qualquer vai a mesma regra o serviço não foi prestado é um serviço ao consumidor você tem direito a receber de volta mas nesse setor de viagem todo mundo está conseguindo remarcar então assim não houve toda a litigiosidade que se imaginou que haveria porque a flexibilidade das empresas foi gigante então está sendo fácil renegociar isso diretamente com as empresas sem precisar recorrer à justiça ok agora eu vou mudar para outro setor durante esse período de pandemia também cresceram muito as vendas online foram assustadoras foram assustador o número de pessoas que partiram para comprar virtualmente e aí tiveram enfrentar uma série de problemas como o produto que chegou errado o produto que chegou com defeito e claro isso também é considerado um contrato pelo código de defesa do consumidor essa compra e venda também é uma relação é uma relação de consumo e também é um contrato muitos não conseguiram fazer a troca muitos não conseguiram fazer o conserto agora que a situação está sendo retomada ele pode ainda exigir isso e como fica a garantia desse produto ele comprou em março e já mas já deu defeito e ele não teve essa assistência técnica embora estivesse na garantia como que ficam todas essas situações ele tem que fazer ele vai poder fazer o pedido claro eu não me lembro exatamente de cabeça a partir de quando os prazos o remanejamento dos prazos mas o importante que ele tenha feito durante o período o mais importante é que ele tenha feito a comunicação para a empresa de que o material estava com defeito por exemplo eu fiz uma compra de equipamento de ginástica para casa e aí dentro desses equipamentos que eu fiz o pedido um deles era pesos eram pesos e os pesos vieram errados então a primeira coisa que eu fiz foi contactar a empresa contactei ela pelo whatsapp e deixei claro que ouviu eu a empresa quando acabar a pandemia a gente resolve então eu sei que o meu prazo está garantido porque eu fui lá e consegui essa declaração da empresa ou me manifestei a tempo isso é o importante é que você se manifeste a tempo por e-mail por whatsapp no canal deles do instagram página do facebook mandou e-mail tem que ser uma comunicação para a empresa que deixe claro que você está tentando mostrar para ela viver com defeito e ver com o problema aí ela não ter atendido dentro da pandemia é uma coisa você não ter ido atrás é outra entendi agora quando você fala em prazo de pós terminar a pandemia é esse prazo decretado pelo governo federal a pandemia vai até 31 de dezembro é isso os prazos eu não estou com isso de cabeça mas no regime especial jurídico tem os prazos estabelecidos então tem que se consultar esse prazo mas o que é importante para o nosso ouvinte ele saber é que em qualquer circunstância não importa o defeito que você tenha comunica o quanto antes para você evitar a perda de prazo o fato de eles não resolverem logo não muda o fato que você comunicou porque alguns defeitos tem que ser comunicados em 30 dias outros tem que ser comunicados em até 90 dias então quando você comunica o defeito mesmo que eles não façam você não perdeu o seu prazo a partir daí você vai ter 5 anos para resolver tudo no total mas se você não tiver comunicado você perdeu o seu direito então comunica ou seja aquele consumidor que ainda não comunicou mas está dentro desses prazos corra para fazer isso ele tem ele tem que correr ele tem que correr o mais rápido possível tá porque senão o que vai acontecer é que ele entra no que a gente chama de prazo de decadência que é quando ele efetivamente não consegue exercer um direito porque ele perdeu o prazo né existem vários prazos que estão suspensos mas são prazos de prescrição que ficaram suspensos até o dia 30 de outubro esse prazo de reclamar de defeitos é o que a gente chama de prazo de decadência tá então assim os prazos decadenciais também sofreram a mesma suspensão até 30 de outubro de 2020 então a partir desse momento dia 30 de outubro se o consumidor não fez a reclamação e passou os 30 dias né vai ser 30 dias vai ser aliás nós ainda estamos em outubro né então é até amanhã então a partir de amanhã no dia no dia no dia 31 de outubro voltam a correr os prazos que ficaram suspensos em função da quarentena então ele vai ter 30 ou 90 dias aí a depender pra poder fazer a reclamação mas se já tiver corrido parte do prazo no meio do caminho ele vai ter só o que falta pra concluir o prazo explica melhor se já foi parte do prazo imagina porque a lei a lei que determinou isso se eu não me engano é a 14.010 tá então se eu não me engano a lei 14.010 ela entrou em vigor em 10 de junho alguma coisa assim foi nessa época então todos os prazos de decadência de reclamar e de prescrição seja o prazo para você reclamar as coisas ficou suspenso do dia 14 de junho até o dia 30 de outubro então imagina que o meu prazo de reclamar começou não no dia 10 de junho mas começou no dia 1 de junho primeiro de junho então eu já tinha passado 10 dias quando começou a lei tá então eu só tenho mais 20 ou 80 dependendo do tipo de problema que eu tenho pra reclamar então você tem que observar isso tá porque essa suspensão foi entre 10 de junho se eu não me engano e até amanhã 30 de outubro ou seja agora quem comprou em março e que foi já começou o período de pandemia até junho o prazo dele já acabou então se for o prazo de 30 dias acabou acabou agora se for de 90 a abril maio e junho não ainda seria depende do dia também já poderia ter acabado quer dizer ele tem que olhar isso também tem que olhar sempre e aí ele não tem o que fazer não adianta ele falar esquece não pensa nisso de prazo tá essa é a única coisa deu problema comunica imediato ponto ok sempre comunica imediato porque independentemente de qualquer coisa você tá resguardado porque a partir do momento que você comunicou você cumpriu a sua regra sobre você comunicar daí pra frente é a empresa que tem que cumprir a regra de ajeitar comunicar a empresa mas aí ele poderia também usar outros canais pra comunicar de repente colocar uma já que o Procon tá atendendo só virtualmente colocar isso no Procon também serviria também como uma prova pra ele uma documentação pra ele não vamos lá a comunicação é a empresa não é o Procon ao Procon é reclamação é o tempo que você tem aí os cinco anos que você tem pra entrar com a reclamação do direito do consumidor só que o tempo pra você pedir o conserto de produto defeituoso é 30 a 90 dias dependendo do tipo de defeito 30 dias defeito aparente 90 dias defeito oculto tá mas quando eu coloquei de comunicar ao Procon de repente o consumidor utilizar essa reclamação também como uma prova pra ele não, tudo bem como prova sim mas a comunicação tem que ser pra empresa e não pro Procon tá, entendi ok não é o Procon que conserta o bem é a empresa ok tá aqui e-mail Instagram WhatsApp Facebook né se ela tiver TikTok o que for tem que ser uma comunicação que você consiga provar inequívoca tá pra gente finalizar qual o recado que você deixaria pro consumidor saindo dessa quarentena e com todos os pra ele com relação a todos os contratos dele em primeiro lugar a quarentena é um período excepcional tô vendo que atrás de você tem uma foto do Cascão é tão excepcional o período da quarentena que teve até revestindo o Cascão que tu lava na mão então esse é um nível de excepcionalidade que nós temos aí na quarentena a ponto do Cascão eu eu era que assim o Cascão já fazia 20 anos que não tomava banho então né então brincadeiras à parte meu conselho do consumidor é agora que você aprendeu nesse período de excepcionalidade que você consegue negociar tudo que você consegue negociar com qualquer loja com qualquer empresa com qualquer fornecedor com qualquer consumidor seu usa isso daqui pra frente e negocia melhor a tua vida negocia melhor os teus contratos se você viu que dá pra fazer não dá pra fazer só no período de crise dá pra fazer todo dia a maioria das pessoas não negocia bem como elas poderiam então aí meu conselho pra você aproveita esse momento aproveita o teu aprendizado e se torna um bom negociador ou seja foi uma lição para o consumidor esse período precisava ser uma lição dolorosa desse jeito né sim mas se algo ele pode tirar disso é que ele é capaz de muito mais do que a maioria dos consumidores achavam que eram capazes eles tem muito mais poder do que eles achavam que tinham antes da pandemia então consumidor o dinheiro é seu o poder é seu então efetivamente negocia melhor porque o empresário o vendedor o lojista eles dependem de você na economia de mercado o consumidor é o rei então agora que você já sabe que reina usa o teu poder e garante o melhor acordo possível pra você é eu sempre bato numa tecla olha o dinheiro tá no teu bolso o consumidor então é você que vai ter direito a buscar as melhores negociações pra você o dinheiro tá com você é isso doutor muito obrigada pela tua participação no programa Consumo em Pauta muito obrigada pelas informações acho que esclareceu bastante coisa e espero te encontrar uma próxima vez eu que te agradeço muito obrigado parabéns pelo programa e pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente continuar acompanhando o programa porque são informações muito boas pra você muito obrigada e assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana e aí Legenda Adriana Zanotto